Boa noite, gente. Eu tô aqui na Palace, ó. Aqui localizado em Piedade. Gente, é show aqui a avenida. Eu vou mostrar agora o trabalho do amigo aqui, tá? Aqui tem segurança. Tem higienização aqui, ó. Preferir a temperatura. Tem o álcool. Aqui tá o segurança. Bom, então eu vou tá entrando agora aqui na barbearia. Aqui é a recepção da barbearia. Os meninos aqui são show, viu? Pode procurar, pode confiar. Tem de tudo aqui. Aqui é a decoração da barbearia dele, né? Que é show. Ar-condicionado, climatizado aqui, ó. Top da galáxia. Aqui, ó. O cliente tá ali, ó, cortando o cabelo. A gente aqui tem outros acessórios também, né? Eles vendem aqui roupas. Tem colar, óculos, tudo do show. Tudo bem organizado, sapato. Tem aqui, ó, a bebida pra você. Show. Olha que decoração bacana aqui, ó. Muito top, ó. O teto todo trabalhado no gesso. Aqui tá o proprietário cortando. Tudo bem, pessoal? Fica à vontade aí. Me diga aí onde é que fica localizada a sua barbearia. Então, a nossa barbearia fica localizada aqui na Ayrton Senna. Em frente à Padaria Santo Cristo, um local bem conhecido aqui, em piedade. Bem fácil de achar. O nome da nossa barbearia é Palace Barbearia. É só pesquisar no Instagram que você vai encontrar. Qual o telefone pra contato? 32-03-7020. É só ligar pra gente que a gente vai tirar todas as dúvidas. Gente, aqui também tem pulso, tá? Vou mostrar o outro espaço dele aqui, ó. É show, ó. Aqui, ó. Muito top, muito top. Tem um cafezinho aqui maravilhoso com canela. Que é show. Aqui, ó. Tem a sala de jogos, ó. Top, muito top. Toda aclimatizada. Essa tá indo pro canal, tá, galera? Faz uma visita aqui a nosso amigo e... Vamos lá. Cortar cabelo. Tem várias, várias, várias coisas aqui. Vem pra paz. Vem pra paz. Vem pra paz. Vem pra paz. Vem pra paz.